Se o jogo da Steam não está abrindo, calma que nesse vídeo eu tenho algumas soluções que pode sim te ajudar de alguma forma. Mas antes, já peço que deixe o like aqui no vídeo e se inscreva no canal Infotec. Para poder mostrar a primeira solução para vocês, vamos abrir o nosso aplicativo da Steam. Agora vocês vão na biblioteca e vocês vão clicar no jogo que não está abrindo. Vamos supor que o meu Call of Duty Warzone não esteja abrindo. Então vocês vão clicar com o botão direito em cima, cliquem em propriedades, vocês vão clicar aqui em arquivos instalados e temos essa opção de verificar a integridade dos arquivos. Essa opção serve para fazer uma análise dos componentes do seu jogo para ver se está com algum erro. Se estiver com algum erro, essa ferramenta vai estar fazendo a correção automaticamente. E aí pode ser que seu jogo volte a funcionar normalmente. Aí vocês vão clicar em verificar a integridade dos arquivos, vão aguardar a verificação e a correção e depois de terminar essa aqui vocês vão tentar abrir seu jogo novamente, beleza? Agora o segundo passo é aqui também na biblioteca. Vocês vão no jogo que não está abrindo, cliquem no botão direito em cima, cliquem em propriedades. Agora vocês vão clicar na opção de betas e aqui temos a opção de participação na versão beta. Temos a opção nenhuma, vocês vão clicar. E se aqui tiver outras opções, você vai selecionar outra opção e vai testar para ver se o seu jogo vai abrir, beleza? No meu caso aqui só está aparecendo essa opção nenhuma, não sei porquê, mas pode ser aqui para você aparecer outras opções. Então você testa as outras opções que apareciam aqui. A terceira dica é novamente aqui na biblioteca da Steam. Vocês vão lá no jogo que não está abrindo, cliquem no botão direito em cima, cliquem em propriedades. Agora vamos aqui na aba de arquivos instalados. Vocês vão clicar em explorar, aí vocês vão subir um pouco a página até achar o executável do seu jogo. No meu caso está aqui, o code aplicativo. Percebamos também que é bem pesado esse arquivo. Então vocês vão clicar com o botão direito em cima, cliquem em propriedades. Vamos aqui em compatibilidade. Marca essa opção aqui de executar esse programa como administrador. E clica também nessa opção de desabilitar otimizações da tela inteira. Clique em aplicar e ok. Testa aí para ver se vai funcionar no de vocês. Agora vamos para a quarta dica. Novamente, vamos na biblioteca da Steam. Vamos no jogo que não está abrindo. Clique no botão direito em cima, propriedades. Agora vamos aqui, arquivos instalados novamente. Clique em explorar. Bom, eu deixei essa dica por último, porque essa dica a gente vai fazer meio que uma exclusão de todos os arquivos do jogo que não está abrindo. Então quando você abre o local do arquivo, vem para essa tela. Vocês vão dar um Ctrl A, vão clicar com o botão direito em cima, cliquem em excluir. Vocês vão escolher todos os arquivos do jogo. Clique em sim. Depois de ter excluído todos os arquivos, vocês vão aqui na barra de tarefas, cliquem com o botão direito em cima, cliquem em gerenciador de tarefas. Aqui, se tiver a Steam aberta, vocês vão clicar com o botão direito em cima e clicar em finalizar a tarefa. E aí vocês vão abrir novamente a Steam. Vamos aqui na biblioteca. E aí vocês vão verificar se o jogo ainda está aqui. Se tiver, vocês vão fazer uma nova atualização dele. Depois de atualizar e baixar os arquivos, você vai tentar abrir novamente e ver se funcionou essa dica. Uma dica bônus que eu posso dar para vocês também é verificar se sua Steam está atualizada. Para verificar se sua Steam está atualizada, vocês vão clicar aqui em Steam e vão clicar aqui em verificar atualizações do cliente Steam. No meu caso, está dizendo que o meu cliente Steam está atualizado, então está tudo correto. Se o seu não estiver atualizado, é só vocês atualizarem. Isso também pode ser que impeça o seu jogo de abrir no seu computador. Beleza? Eu espero que alguma dessas dicas tenha ajudado vocês de alguma forma. Se te ajudou, exploda o botão de likes e se inscreva aqui no canal Infotec. Eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho